Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, 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 eu sou teu lar Porque eu não me volto, ele sabe a minha alma, ele sabe a minha alma. Eu sou que eu não me volto, ele sabe a minha alma, ele sabe a minha alma. Eu sou que eu não me volto, ele sabe a minha alma, ele sabe a minha alma. Eu sou que eu não me volto, ele sabe a minha alma, ele sabe a minha alma.